Tem os caras clãzinhos lá. Dou o rabo. Quem vai ficar no gol? Eu fico no gol, vai. Não, é pra ficar um fixo. É isso que o Matheus falou. Ficar um fixo. Caralho, tirei voando. Volta time. Ai meu deus. Volta time. Volta time. Usou. Vai Matheusão. Ah meu deus. Caralho, não conseguiu. Nem empugou Matheus. Não bateu em ninguém. Pode ir lá Matheus. Que isso? Cagada da porra. Não tem ninguém. Vocês tem que voltar também, caralho. Pra ajudar. Ah, mano. Não tem ninguém. Vocês tem que voltar também, caralho. Sai! Sai! Eu chutei você, velho, eu achei que você ia bloquear a bola, eu tava vendo você bloquear a bola, velho Solou pra gente, solou pra gente Caralho conficiando Oh, olha só Eita Tira, 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 tira Ficando gol, mano Vai, Matheus Cruzamento Boa Caralho 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 Eu caí dentro do gol, olha lá Nossa, que putaria ali Boa Boa Vai lá, Matheus Eu só estou chutando lá para atirar ela Não! Mano, eu ia atirar alguém e dar uma bica nela Pera aí, não, você tirou a bola, estava retinho para fazer o gol Ah não Caralho Vai, 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 vai Eu também Puta Deixa eu ver que é uma cuba Ah Valeu, meu Deus Não, mas não está sendo tão difícil, achei que ia ser bem mais Valeu, valeu Não...